o nosso canal interativo mais uma vez aqui ao vivo enquanto você vai chegando aí em nome sempre dos nossos patrocinadores é um acidente aconteceu agora ali na estrada o mcmv as casinhas em nome sempre o frigorífico bom e bravo jackson bike e também dos nossos patrocinadores né casas nas tintas duas motos se chocaram e nesse exato momento aí o santo foi encaminhado para o local mas chegou o local a gente vai mostrar para vocês aí qual a gravidade desse acidente aqui no mcmv na estrada né então você fique ligado aí para você ficar bem informado acidente agora aqui no mcmv na estrada né minha casa minha vida aqui em ocultos da cunha você venha comigo aqui na tela da sua web ocultos ao vivo vamos ver o que realmente aconteceu venha comigo na tela da sua web ocultos ao vivo aconteceu aqui na cidade de ocultos da cunha estrada que liga ocultos ao mcmv as casinhas agora a conversa não chegou a ver o que realmente aconteceu muita gente no local e olha só muita gente mesmo no local você acompanha aqui ao vivo esse acidente que aconteceu aqui o choque entre dois duas motos infelizmente ainda não chegou aqui ainda o socorro você acompanhando tudo aqui ao vivo olha só a gente já vê uma mulher ali ao chão deus ajude que não seja grave em gente deus ajude que não seja grave se acompanhando tudo aqui ao vivo nesse exato momento esse acidente do jeito olha tem uma mulher ao chão você acompanhando ao vivo aqui na tela da sua web ocultos né tadinha chora bastante em deus ajude que não seja grave deus ajude que não seja grave não vamos chamar ela aqui gente pra proteger a imagem vou ver mostrando pra você aqui e o samu não chegou ainda em tem um pessoal ali fazendo os primeiros socorros vai orando aí pedir a deus pra que nada aconteça de grave hein gente olha só coitada tá ali chorando sentindo dores assim não tá pegando ela pra gente preservar a imagem da coitada né gente tem outra ali também tem outra ali do outro lado também no chão não sei se é rapaz ou não mas é triste viu se acompanhando aqui ao vivo esse acidente que aconteceu aqui mas o samu não chegou ainda hein gente nem o samu nem o resgate a gente mostrando pra você aqui ao vivo e o samu não chegou não sei porque o samu não chegou ainda quem foi o veículo bateu o carro bateu na mulher duas mulheres estavam na moto e elas estão bem não você sabe estão tem uma ali que estão fazendo o procedimento de 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 aquela ali dela aquela ali ela tá chorando ela tá chorando mas aquela ali parece que tá mais grave né aquela ali que tava pilotando a moto aí gente um rapaz tá passando aqui pra gente a informação um veículo bateu em uma moto com duas mulheres uma tá chorando bastante ali esperamos que ela se recupere é o que a gente torce né mas a gente tá esperando o samu tá chegando agora né o samu vem chegando ali agora graças a Deus para o resgate aí dessa vítima né acidente é um carro com duas mulheres o samu vem chegando aqui agora é um perigo né o samu agora vem chegando é bom que as pessoas afastem um pouco aí olha aí e dá isso daí as pessoas muita gente no local tá o samu chegando você acompanhando aqui ao vivo coitada tá ali ao chão viu gente olha só coitada tá ali ao chão são duas mulheres que bateu aí bateram em um carro agora a gente não sabe o que de fato realmente aconteceu né estou acompanhando aqui ao vivo e o resgate chegou aqui agora esperamos que ela se recupere viu gente moto não é brincadeira né em nome sempre dos nossos patrocinadores Jackson Bike também a Casa das Tintas e também o nosso amigo Grande Leriado né e o frigorífico Boi na Brasa é o patrocinador dessa nossa live aqui né Casa das Tintas Boi Bravo e também né Jackson Bike são os nossos patrocinadores você acompanhando aqui ao vivo muita gente participando conosco deixa eu tentar aqui pegar alguns comentários para a gente entender bora meu querido para a gente entender aqui o que realmente aconteceu a mulher está no chão ali ela sente dores né gente eu não falo coitada aí sofrendo nesse exato momento esperamos que ela se recupere o mais rápido possível né mas graças a Deus ela está chorando é um bom sinal né gente é um bom sinal assim de vida né porque se ela não tivesse chorando tivesse desacordada aí era mais complicado você acompanhando aqui o resgate nesse exato momento aí as equipes estão fazendo o resgate o veículo bateu mas também aqui o que tem de buraco aqui nessa BA 220 viu não é brincadeira vamos ver aqui os meus comentários moto não é brincadeira você acompanhando aqui ao vivo nesse momento olha só a moça está sendo encaminhada ali já tinha a equipe ali o Felipe Torneiro Mecânico está ali em nome sempre dos nossos patrocinadores Jackson Bike Casa das Tintas Casa das Tintas e também o frigorífico Boi na Brasa e o grande Lerian você acompanhando aqui ao vivo o resgate dessa vítima de acidente um acidente entre duas mulheres e um veículo e a senhora a moça vamos dizer de uma forma respeitosa a senhora nesse exato momento vai ser encaminhada esperamos que ela se recompere o mais rápido possível em nome também de Andrade Comunicações e sempre participa conosco olha só muita gente participando conosco aqui esse acidente esperamos que não seja nada grave um acidente entre duas mulheres coliriram com um veículo com um carro e uma nesse exato momento está aqui recebendo os atendimentos a moça que estava pilotando ela pelo jeito teve mais ferimentos está chorando mas graças a Deus ela está aí né gente sendo levada nesse exato momento para o hospital de Euclides da Cônia coitada chora um pouco é normal é normal né gente devido as dores ali está o Felipe torneiro mecânico prestando o serviço com a ajuda né isso é muito importante nesse momento então a moça vai ser encaminhada para o hospital de Euclides da Cônia lembrando você que está chegando na live a moça sofreu um acidente né bateu a moto em um veículo e agora ela vai ser encaminhada para o hospital de Euclides da Cônia lembrando foi um choque entre moto e veículos são duas moças que estão sendo nesse exato momento atendidas viu em nome sempre em nome sempre nossos patrocinadores o grande Andrade Comunicações Casa das Tintas é olha pelo jeito ela machucou um pouco o pé ali mas ela vai sair dessa compreendeu-se né ela está consciente isso é muito bom viu gente isso é muito bom ela está consciente nesse exato momento e está ela vai ser encaminhada para o hospital de Euclides da Cônia nesse exato momento só foram duas moças que se chocaram com um veículo preste bem atenção você que está chegando na live e a moça que estava pilotando a moto ela aparenta está mais ferida do que a garupa e você acompanhando aqui ao vivo esse acidente aconteceu aqui em frente ao centro de abastecimento de Euclides da Cônia que por sinal que por sinal só tem buracos talvez para você ver aqui as causas do acidente pode ser isso aqui viu gente com certeza olha aí olha o tanto de buraco isso é uma vergonha uma vergonha para nós cidadãos que pagamos impostos nesse exato momento aqui também a equipe ali do agente de trânsito está fazendo socorro e você acompanhando aqui ao vivo olha o tanto de buraco que existe aqui nesse lugar o tanto de buraco que tem aqui na estrada olha só olha o tanto de buraco aí a moça ainda parece que vão trocar ali colocar errado minha moça segue aqui ainda nesse exato momento sendo resgatado mas aqui realmente é uma vergonha para uma cidade do porte de Euclides da Cunha o tanto de buraco que tem isso é uma vergonha tanto para o governador do estado tanto para as autoridades de Euclides da Cunha todas elas né aqui só tem buraco olha aí é o tanto de buraco aí gente tem que mostrar tudo olha o tanto de buraco que tem é buraco que não acaba mais os agentes estão aí olha aí o tanto de buraco aí também aqui não tem nem mais olha aí olha o tamanho do buraco aí olha o tamanho do buraco isso aqui é uma catreira pelo amor de Deus olha só aí é nem um buraco é uma cratera tem gente que não gosta que a gente mostre o buraco olha o tamanho do buraco só tem buraco na estrada você acompanhando ao vivo e aí beleza quer internet não sei não sei está internet boa e Zé tem aqui vou tapotear duas mulheres bateu em um veículo é ela colidiu com o veículo a garupa está melhor agora a estava pilotando aqui aparenta está mais assim chorando né sentindo dor mas está consciente que o Júnior Sanz chegou aqui fazer a reportagem também do Euclides News né pegando informações aqui com ele é você acompanhando tudo aqui ao vivo nesse exato momento aí né esse acidente que aconteceu aqui na nossa Euclides da Cunha você acompanhando tudo aqui ao vivo na tela da sua web Euclides é você acompanhando tudo aqui ao vivo nesse exato momento os agentes de trânsito estão aqui o resgate aí vai levar a vítima nesse exato momento aí para o hospital muita gente deixa eu pegar aqui os comentários aqui de vocês viu gente eu leio aqui que realmente estamos sem o outro celular vou pegar aqui o outro celular então a moça bateu aí sua moto ou ela né ou alguém bateu nela a gente não pode afirmar isso que a gente não viu ali estão os agentes de trânsito ali aqui agora a moça vai ser resgatada para o hospital foram duas jovens duas moças né que sofreu esse acidente pelo jeito a família chega ali agora familiares e vão encaminhar ela para o hospital uma aparenta está melhor né uma outra que realmente sentindo muitas dores então esperamos aí que se recompere o mais rápido possível e aí as equipes estão nesse momento aqui em frente é o centro de abastecimento a gente não tem os nomes das vítimas ainda porque é importante nesse exato momento é ela ser resgatada né de ficar bem aí você vê as equipes é do SAMU e também a equipe aí do Anjos do Cumbi participando aí também nesse exato momento os agentes de trânsito aqui fazendo né aqui a sinalização do trânsito isso é importante para não acontecer outro acidente aí você acompanhando aqui ao vivo as equipes aí fazendo a sinalização isso é muito bom para evitar um outro acidente então graças a Deus a moça está sendo resgatada nesse exato momento você acompanhando aqui ao vivo está por aqui também o site aí né Euclides News também o Júnior Santos fazendo a sua reportagem também e você acompanhando tudo aqui ao vivo aqui o nosso canal interativo você acompanhando tudo aqui ao vivo nesse exato momento então ela vai ser resgatada nesse exato momento a jovem está sendo conduzida para o hospital de Euclides da Cumbi você acompanhando tudo aqui ó é esse acidente aí duas vítimas né duas mulheres duas mulheres aí colidiram a sua moto com outro VI você acompanhando tudo aqui ao vivo na tela da web então agora as vítimas são duas mas uma de 40 está pior né assim não que esteja passando mal mas sofreram mais danos se acompanhando aqui ao vivo então nesse exato momento elas vão ser encaminhadas aí para o hospital de Euclides da Rua duas mulheres que se chocaram com o VI nesse exato momento aí a outra também ali né está ali se acompanhando aqui ao vivo nesse site com o Euclides da Rua a outra moça também vai ser encaminhada também né uma já foi encaminhada ali mas existe a outra também que precisa ser encaminhada né a outra também a outra também ali sendo encaminhada nesse exato momento também você acompanhando tudo aqui ao vivo no nosso site o Euclides esperamos que não seja nada muito grave né e que a vítima aí se reconquere você acompanhando ao vivo aqui no site o Euclides esse fato que aconteceu aqui ao vivo esse fato que aconteceu aqui em frente em frente aqui ao centro de abastecimento valeu galerinha boa forte abraço a todos mas nos traz mais informação nesse fato